Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos começar uma nova série fantástica aqui no canal. O nosso objetivo é comparar as farms do Minecraft Bedrock com as farms do Minecraft Java e ver qual que é a melhor eficiência, qual que dá a maior quantidade de itens, qual que dá a maior quantidade de XP. Vai ser uma série de vídeos, eu vou comparar várias farms aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. Eu sei que os inscritos já deixaram o like desde o começo, então se você não deixou o like ainda, porque você ainda não é inscrito ou inscrita, então vem fazer parte da nossa comunidade aqui. Afinal, pra você ter um Dio Nota 1000 é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 da manhã. Bora lá! Bom, e no vídeo de hoje a gente vai comparar, como vocês viram aí na thumb já, né? Sherlock Holmes, as farms de ouro. Então eu tô aqui com uma das farms de ouro mais eficientes do Minecraft Bedrock. A gente tem vários modelos, eu vou pegar só um, tá? Vou pegar aí o que eu acho que é o melhor da versão. E essa farm aqui, ela foi criada pelo Navnexus há um bom tempo atrás, tem mais de um ano e tal. E ela é muito eficiente, muito eficiente mesmo. Além de bem lagada se você não tiver um celular ou um computador muito bom. Basicamente é o seguinte, quando a gente ativar aquela alavanca que tá aqui embaixo, esses portais vão ficar ligando e desligando e vai spawnar um tanto de mob que vai ser jogado aqui na correnteza de água e vai cair nos matadores de tridente ali embaixo, né? Pra você que não sabe, o matador de tridente do Minecraft Bedrock, se a gente estiver utilizando aqui algum item com pilhagem 3, vai nos dar mais item. E essa farm aqui a gente vai comparar com a do Java pra XP e também pepitas de ouro. Então vamos vir aqui embaixo, vamos remover todos esses itens que estão aqui no baú pra gente já começar a fazer esse teste. Eu não acho que vale a pena a gente pegar aqui as espadas nem as armaduras de ouro, muito menos a carne podre que não serve pra nada, já que essa farm aqui, o grande objetivo dela é muito XP e muito ouro, né? Ou melhor, pepita de ouro. Então agora que a gente já limpou o nosso inventário, eu vou lá pra baixo, que é onde a gente vai ficar a AFK justamente aqui, pegando todo o XP, e eu vou mudar o meu modo de jogo aqui pro Survival pra gente ver a quantidade de levels que a gente vai ter. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu estou com zero, todos os baús estão completamente vazios lá embaixo. E uma coisa legal também é o seguinte, eu vou comparar essa farm durante 10 minutos. 10 minutos, vou fazer a multiplicação por 6 pra gente ter mais ou menos uma média de itens que a gente teria por hora, e vou fazer a mesma coisa no Java, beleza? Então vamos lá, galera, vamos ligar essa alavanca aqui, vai começar uma barulheira danada. Vou pegar meu celular e já marcar 10 minutos aqui pra gente poder fazer essa comparação. Então vamos lá, vamos ligar primeiro aqui embaixo, agora aqui em cima, 1, 2, 3 e... Começou o tempo, hein? Começou o tempo. Vamos ver aqui, ó, já começou a spawnar um tanto de mob ali. E agora vamos colocar nossa espada e esperar durante 10 minutos. Time-lapse! Maravilha, galera! Nossa senhora, deu muito item aqui, ó. Olha só a quantidade de item aqui. Bora acabar de pegar todo o XP que está aqui em volta. E parece até que os nossos baús aqui também estão completamente lotados. Ou melhor, lotados não, né? Estão completamente cheios. Vamos mudar aqui pro modo criativo do jogo. E olha só, vou tirar aqui, vou limpar e vou esperar todos os itens chegarem aqui pra gente não perder nada, cara. Pode ficar tranquilo que pela quantidade de tempo que a gente ficou aqui, a gente não vai ter perda de item, não. Maravilha, galera! Passaram aqui os 10 minutos, já limpei todos os baús também. Passei os itens que deram aqui pra baixo. Vamos colocar no survival pra vocês verem aí. Eu consegui 67 levels de XP em 10 minutos. E, bom, eu tava pensando aqui, eu acho que nem é melhor a gente multiplicar por 6, não. Eu vou explicar o porquê. Porque o XP, quanto mais level você ganha, mais difícil fica também, né? Então, é meio complicado multiplicar por 6. Mas, em 10 minutos, a gente teve, então, 67 níveis de XP. E aqui, ó, tá a quantidade aqui de pepitas de ouro. Foram 40 packs de pepita de ouro e 54, e 2 packs e 41 de barra de ouro. Transformaram tudo em barra de ouro. Daqui pra gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 packs de barra de ouro. E 11 barras de ouro, mais 4 pepitas de ouro que ficaram sobrando. Sim, por incrível que pareça, essa farm do Bedrock, ela é muito eficiente, muito eficiente mesmo. Mas será que é mais do que a do Java? Será que realmente as farms do Java sempre vão ser melhores do que a do Bedrock? Bora ver aqui, bora dar uma olhada se a farm de ouro do Java também vai ser tão boa quanto ou até melhor que a do Bedrock. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar 1 real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, 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 não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. 1 real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo, o link tá aqui na descrição, você vai criar a sua conta, vai apertar a boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar 1 real e o deal vai ganhar 12 reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide, mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido, ajuda o canal e é isso. Bora pro vídeo. Maravilha! Chegamos aqui no Java então e olha só a versão que eu tenho aqui. É uma versão evoluída, aprimorada daquela que o Will Mungo fez, que na minha opinião é de longe a melhor farm de gold aqui para o Minecraft Java. Caso vocês tenham uma melhor, comenta aqui embaixo também que eu posso fazer comparações depois. Mas basicamente como essa farm aqui funciona? A gente vai entrar no modo survival do jogo e quando a gente atirar uma flecha, uma bola de neve aqui nos piglins zumbis, eles vão começar a ficar com raiva da gente e vão tentar pegar a gente. Aqui tem um método pra poder meio que tapear o zumbi pigma, ele vai achar que é um bloco, vai cair aqui embaixo e quando ele cair aqui embaixo vai dropar pra gente o XP e também as pepitas que serão levadas até esses funis aqui de baixo. A gente vai colocar um tanto de baú aqui pra gente não correr risco, opa, sem querer eu joguei uma bola ali, de perder nenhum item. Inclusive, dessa vez eu vou até colocar mais baús ainda, beleza? Bom, os itens vão ser pegos aqui por esses carrinhos com funis e o XP vai ser jogado pra gente lá em cima através desse elevador de slime aqui. Então a gente vai ficar aqui em cima AFK e como não tem matador nem nada específico assim, a gente não precisa de utilizar nenhuma ferramenta, é só ficar aqui e essa farm tem uma coisa bem legal também que é o seguinte, cara, aqui atrás os zumbi pigmas vão ficar com raiva da gente até aqui atrás que é o raio exato aí se você pegar o centro da farm que é nesse bloco aqui. Então todos vão ficar com raiva da gente sempre que spawnarem, né? Ah, e uma coisa importante, hein? Enquanto a farm do Minecraft Bedrock ela é construída no mundo normal, você não consegue fazer ela no Nether, essa aqui só pode ser feita no topo do Nether pra ter os melhores níveis aí de eficiência, né? Mas vamos lá, chega de blá blá blá, vamos deixar pra análise no final do vídeo, vamos pegar aqui no meio, ah, e colocar os baús lá embaixo também pra gente começar a nossa timelapse. Beleza, galera, já removi todos os meus níveis de XP, aqui embaixo eu coloquei alguns baús pra não correr o risco de ficarem perdidos itens no caminho, e aqui eu coloquei, ó, esses mobs aqui que vão sempre ficar vivos e assim que os outros spawnarem vão repassar a raiva pra eles, pra eles tentarem pegar a gente e cair na farm, enfim, a farm funcionar com a melhor eficiência possível. Agora eu vou vir aqui, vou colocar no modo survival do jogo, maravilha, como vocês estão vendo, zero de XP, opções, o nível tá difícil, exatamente igual aí eu que tava lá no Minecraft Bedrock, e agora vou ativar a nossa farm e vou já colocar o timer aqui na minha mão, o timer vai começar a valer assim que a gente acertar, vamos mirar um pouquinho mais alto, maravilha, acertamos, o timer valendo, e agora, timelapse. Maravilha, galera, passaram aqui os 10 minutos, eu já entrei no criativo, saí de novo para eles pararem de ficar com raiva de mim, e como vocês viram, eu tive que usar mais de algumas bolas de neve aqui, pra poder realmente estar sempre atraindo ele, sem dar nenhum pico de atração nem nada, pra gente poder comparar na prática mesmo, né? Então, como vocês viram aí, 93 níveis de XP, quase 94, bem maior do que o Bedrock, e eu considero essa diferença por causa da quantidade de mob que spawna, tá? Vamos colocar aqui no criativo, aqui, beleza? Bom, como vocês viram, galera, como vocês sabem também, no Minecraft Java, spawna muito mais mob do que no Minecraft Bedrock, né? Então, por causa disso, a quantidade de mobs que morrem na farm aqui do Minecraft Java, é muito maior do que a quantidade de mobs que morrem na farm de Bedrock. Mas beleza, Gil, então quer dizer que no Minecraft Bedrock a gente consegue 67 níveis, deixa eu conferir, 67 níveis, e aqui no Minecraft Java a gente consegue 93, quase 94 levels em 10 minutos. Vamos ver aqui, só conferir, isso, 93, quase 94 levels em 10 minutos. Mas será que a quantidade de itens também é igual ou é diferente? Porque no Minecraft Bedrock, como a gente usa o matador, pode ser que seja bem maior do que no Minecraft Java, Vamos dar uma olhada. Beleza, estou aqui no criativo, então bora reunir todos os loots desses baús rapidamente. E finalmente chegou a hora que todos esperavam. Será que a farm do Bedrock vai dar mais item por causa do pilhagem 3? E vai até compensar a quantidade de mob que spawna no Java? Vamos ver aqui, então, a produtividade da nossa farm. Nós tivemos aqui 27, 28, 29, 30, 40 packs de pepitas de ouro e 1 pack e 44 de barras de ouro, né? E se a gente somar tudo, vai dar aqui 1, 2, 3, 4, 5 packs e 8 de barras de ouro e 4 pepitas de ouro, Comparado, então, ao nosso queridíssimo Bedrock. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 packs e 8 de ouro e 4 de pepitas de ouro. Então, no final das contas, vamos ver a comparação aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 packs e 8 de barras de ouro e 4 de pepitas de ouro aqui no Minecraft Java, Com 93 levels de XP e no Minecraft Bedrock, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 packs de barras de ouro, 11 também a mais de barras de ouro, mais 4 pepitas de ouro e 67 levels de XP. Ou seja, a farm do Minecraft Bedrock é muito mais eficiente do que a farm do Minecraft Java no quesito ouro, pepita de ouro e até barras de ouro, blocos de ouro também, se você for converter, porque você tem ali o matador de tridente que te possibilita ter um loot em 3, ou seja, pilhagem 3. Aí você deve estar se perguntando assim, Gil, mas o Java também tem farms semi-automáticas? Sim, mas aí não era comparar, né? Porque as duas tem que ser 100% automáticas, então a gente pode fazer o teste depois com a farm semi-automática aqui no Minecraft Java, onde a gente vai poder ter, então, pilhagem 3 na espada. E se vocês querem ver esse teste, comenta aqui embaixo o que eu posso fazer pra vocês. E como a gente pode ver, a farm aqui do Java dá muito mais XP do que a farm do Bedrock, quase assim, dá muito mais, né? Cerca de 50% a mais, no mínimo aí, por causa da quantidade de mobs que spawnam. E aí, comparando agora, beleza. Se você quer ouro, a farm do Minecraft Bedrock é melhor. Se você quer XP, a farm aqui do Java é melhor. Isso porque esse bug que é utilizado aqui, que dá XP quando mata o Pigman, vai parar de funcionar nas próximas atualizações. Mas não vamos falar disso, até porque o matador de Tridente também é um bug que virou funcionalidade. Mas se a gente for comparar no quesito facilidade de fazer a farm, essa farm aqui no Minecraft Java é muito mais difícil de fazer do que no Minecraft Bedrock. Isso eu posso falar com completa tranquilidade, já que eu já fiz uma farm dessa há muito tempo atrás aqui no canal, quando eu jogava Java, no Survival, cara. E é muito trabalhoso de fazer, já era na época, ainda mais agora que você vai ter que usar bloco de magma nessa última atualização do Minecraft 1.16, vai ficar ainda mais difícil e mais demorado de fazer. Enquanto a farm no Bedrock é bem mais simples, só são quatro portais do Nether aí, que desligando e ligando, sério, umas uma hora e meia você consegue fazer, enquanto essa aqui pode demorar de quatro a seis horas. Eu já fiz, eu sei o que eu tô falando e eu não tô inventando. É claro que isso vai depender também da quantidade de amigo que você tem pra te ajudar, da quantidade também, da velocidade, da agilidade que você vai ter aí pra poder fazer uma farm dessas. Mas no final das contas, tá comprovado que a farm do Minecraft Bedrock é melhor pra farmar gold, pra farmar ouro e a farm do Java é melhor pra poder farmar XP. E eu quero saber a sua opinião, quais outros tipos de farms que você quer ver essa comparação aqui. E se vocês gostarem muito dessa série, eu vou trazer mais farms, posso trazer também a outra semi-automática de ouro do Java pra gente comparar e muito mais. Lembrando que pra você ter um Jonathan Mil é só com o vídeo do Deal todo dia às nove da manhã, então se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da nossa comunidade. Não se esqueça de deixar o like também e compartilhar esse vídeo, se for possível, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até amanhã às nove, cuidado, cuidado aí fora que eu quero te ver amanhã às nove aqui nos comentários. Um grande abraço, um beijo e tchau! Lógico que não vai dar certo, lógico que não vai dar certo, eu vou morrer. E aí, cabelo, corta essa parte ali. Coloca no after credit, se você não disse.